Música E aí galera, beleza? Juntos Pitbull na área de novo aí, ó Mais um vídeo pra vocês Ó, vamos deixar aí um like pra gente aí Vamos se inscrever no canal, beleza? Tô indo embora agora, gente Do serviço No parto da Lilica Lilica agora tá tendo um filhotinho Minha filha acabou de ligar agora pra mim Falando que o primeiro filhote nasceu Então vamos correr lá, vamos ver como que é Vamos cuidar dela E aí quando tiver tudo pronto Eu mostro pra vocês Beleza, galera? Tamo junto, é nóis Salve, salve, galera Olha eu aqui de novo, aqui, ó Aqui é o parto Da Lilica aqui, ó E Até agora nasceram Três cachorrinhos Mas aí, eu vou deixar o parto acontecer Pra não atrapalhar E quando nascer todos Eu trago pra vocês verem, beleza? Por enquanto foram três E depois vou mostrando pra vocês, beleza? Tamo junto, galera É nóis Salve, galera, beleza? Voltei pra... Desculpa pela voz aí Mostrar o nascimento de um filhote aí A Vanessa sempre dando uma força aí Dar a guerrilla aí comigo aí Só não tô fazendo muito aqui, tá, galera? Falando um pouco baixo Banda problema, tá? Vamos lá. Nasceu. Parece que é uma cinza. Olha lá. Nasceu gritando. Aê, para desentupir um pouquinho. Olha lá que ele é linda. Nasceu cinza. Aê, galera. Coisinha linda. Agora vai lá com a mamãe. Coisa linda. Depois voltamos aí, galera, de novo aí para mostrar e avisar a galera aí que eu que faço edição do vídeo, tá? E com a gente começamos agora, mas estamos aí na luta. A lelicona ali, ó. É um macho. E é um macho. Um machinho. Isso aí é um blue. Um cinza. Ele é blue ou preto, né? Não sei. Não sabe ainda. Está molhado aí. É que está molhado. A gente não sabe se é um cinza, se é um preto. Mas está aí, galera. Depois a gente volta de novo aí. Já disse Pitbull e a Nessa dos Pitbull aí, ó. Junto comigo, minha esposa aí. Sempre me ajudando aí. E é assim. A gente anda junto. Porque nós somos unidos aqui. Família Pitbull aqui em peso. Salve, salve, galera. Voltamos aí de novo aí, ó. Terminou o parto da lelica. Foram oito fêmeas e quatro machos. Um mais lindo do que o outro. Foram aí, ó. Começamos três horas. Né? Ela começou três horas da tarde e parou agora oito e meia. Mas graças a Deus deu tudo bem. Felizmente, galera, perdemos uma. Uma feminha. Ela veio a óbito. Já nasceu morta. Fraquinha. Mas Deus sabe de todas as coisas, né? Tem mais uma aqui que ela ainda está meia fraquinha. Estamos lutando aí para recuperar ela. Né? Mas eu creio em Deus que vai dar tudo certo. E está aí, ó. Lilica aí. Foram doze. Na verdade, treze filhotinhos perdendo um, né? Doze filhotes. E graças a Deus está aí. Ela está no meu quarto. Ela vai ficar no meu quarto até... Os cachorrinhos foram vendidos. Os cachorrinhos foram vendidos, né? Então, eles vão ficar tudo no meu quarto aqui. Tem que estar de zóia, né? Para que nada de mal venha acontecer para ela e nem para os filhotes, né? Para eles estar em uma temperatura boa aí, agradável. E galera, quem quer... Tem uns filhotes de pitbull aí, né? Quem quer botar a fêmea para cruzar. Cara, tenha um cuidado. Marca certo dia. Leva para fazer ultrassom. Cuida da sua pitbull, do seu cachorro, do seu hot value. Qualquer cachorro até do seu... Seu cachorrinho de estimação. Até se eu ver a latinha, cara. Tenha cuidado. Cuida bem. Para não dar nenhum problema. Beleza, galera? Porque, pô... Fiquei triste por ter perdido, mas... Foi parte da vida. Tenta estar junto aí. Na cachorra na hora do parto. Eu parei de trabalhar. Vim correndo quando a minha filha me ligou. E tá aí, ó. Os cachorrinhos e tudo aí. Uma cor mais bonita que a outra. Depois eu apresento cada cor aí. Beleza, galera? E vamos que vamos. No finalzinho aí eu vou... Filmar uma por uma aí para mostrar para vocês. Beleza? Daqui a pouco aí tamo junto. Salve, salve, galera. Eu aqui de novo aqui, ó. Vim trazer as fêmeas aí, ó. O total aqui são... Oito fêmeas. Mostra aí a cada uma aí nessa. Ó, essa daqui, ó. Que coisa mais lindinha essa fêmea aqui, ó. Coisa chique, cara. Mostra as outras aí, assim. Vai pegando. Ali, ó. Olha que lindinha. Da Lilica e o Berlim, ó. Olha. Coisa mais linda. Oito fêmeas. Olha essa. Que fofura. Olha essa daí, ó. Coisa mais linda. Olha essa chocolate. Olha essa daqui. E olha que foi uma marrom com blue, hein. Olha a pretinha aí, ó. Outra fêmea. Maravilhosa. Então essa aqui, galera, são as oito fêmeas. Olha essa black. Olha essa pirata. É fêmea também, galera. Coisa mais linda. Agora a Vanessa vai devolver lá pra mamãe. E ainda vai... Focar no... No macho. É que a minha câmera aqui é meio ruimzinha. Mas ela vai focando. É assim mesmo, galera. A gente que tá começando agora aí, ó. Ai... Vai tá legal, ó. Pô, foi correria, hein. Foi correria. Não foi fácil, não. Não foi fácil pra Lilica. Tadinha. Foi difícil pra caramba pra ela. Aí vai pegando os machos, né? É. Aqui, ó. Esses aqui são os machinhos, ó. São quatro machos. Veio aí na ninhada. Quatro machinhos. Coisinha mais linda. Olha esses daqui, ó. Chique no último. Coisa linda. Aqui, ó. Jé do Pitbull aí com os Pitbull. Lindos, lindos, lindos. Beleza, galera? Então é isso aí, ó. Se inscreva no canal lá. Dê um like pra gente aí. Dê uma força. Jé do Pitbull agradece. É nós. Tamo junto. Valeu, galera. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti